Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Região metropolitana de Belém registrou mais de 90 ocorrências de desaparecimento de pessoas e também foram registradas cerca de 200 assaltos a ônibus. O Brasil tem 13 milhões de desempregados. Câncer bucal é o tema de palestra em Altamira. Amanhã é o Dia Estadual do Açaí. O mercado fitness que no Brasil movimenta mais de 2 bilhões de dólares. Monsenhor Antônio de Assis Ribeiro é ordenado bispo em Oren. E na entrevista de hoje vamos falar sobre alimentos que queimam gorduras e aumentam massa muscular. Hoje é segunda-feira, 4 de setembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de pessoas desaparecidas. Desde o início deste ano, a região metropolitana de Belém registrou mais de 90 ocorrências de desaparecimento de pessoas. 70 já foram finalizadas com as localizações das pessoas. Porém, 19 permanecem em aberto, o que causa sofrimento à família. Ela desapareceu do tomo do Jutaí, eles estavam tomando banho. Aí eu cheguei lá, ela me enxergou, veio, mandou o meu Rodrigo vir. Aí o Rodrigo veio, aí eu comprei um refrigerante, dei para ele tomar metade e levar metade para ela. Quando ele chegou lá, não encontrou mais ela. Eu acho que ela viu eu ir para o bar comprar o refrigerante com o Rodrigo, ela pensava que eu já ia embora. Só que eu entrei no bar e acho que ela deve ter passado. Porque quando o Rodrigo chegou lá na beira que chamou por ela, não estava. Esse é o relato de seu Rui, da última vez que viu a filha. Joselene tinha apenas 11 anos de idade. Seu desaparecimento se transformou em uma intensa busca para a família. Por água, passava a semana toda rodando de voadeira, de lancha, barco, todo mundo procurando. O corpo nunca foi encontrado e ela foi vista em Quaraci. Em novembro ela desapareceu, dia 18 de julho, quando foi em novembro. Foi uma moça de Quaraci, os parentes dela são lá de Sônia. E ela procurou saber se já tinham achado a menina. Aí disseram que não, não. Aí eu sei onde ela está. Aí deixou o endereço para mim, era para mim estar no dia 9 de novembro lá. Aí eu fui lá na casa dela, chegou lá, ela me levou na casa da mulher. Puxei a foto e mostrei, ela disse assim, não, não é essa aí. Eu disse assim, era uma branca, disse não. A menina, a Simone, disse que era morena e é essa aqui. Só que a menina também dizia que não era. Hoje, o seu Rui, a família e a polícia divulgam este retrato de como estaria a Joselene aos 36 anos. Foi feito um envelhecimento, né, desde quando ela era, naquela época, que ela desapareceu. Aí está com o cabelo alisado e está com o cabelo normal dela. Eu peço para quem souber que vê essa foto, souber, que me ligue. Meu número é 8109 3022. O envelhecimento do rosto dos desaparecidos é um trabalho que contribui com o sucesso das buscas. Com a divulgação que a imprensa está dando de caso de desaparecido, nós temos uma demanda justamente nesse sentido, de que pessoas que há muito tempo desapareceram, digamos, quando eram crianças, e que a família tem certeza absoluta que não estão mortas, que há uma possibilidade muito real de estarem vivas, a gente encaminha para o setor competente de papiloscopia que eles fazem um envelhecimento facial baseado nas fotos anteriores daquela pessoa e mais os traços da família para que se chegue aproximadamente como essa pessoa estaria hoje. O maior índice de pessoas desaparecidas são idosos com Alzheimer, depressão e outros problemas de saúde mental e jovens usuários de drogas. E a primeira suspeita de desaparecimento deve ser comunicada à polícia. A partir do momento em que você não consegue um contato com eles, começa a fazer via telefone, WhatsApp e internet e tudo mais, e nada disso não consegue localizá-lo, acende a luz para que você comece a tomar as primeiras providências e você pode ir imediatamente a uma delegacia. Então, o prazo que vai pode ser 20 minutos, meia hora, duas horas, isso é de cada caso para que você contate seus familiares, pessoas mais próximas, os colegas e tenham uma resposta eficiente. Nós fazemos, nós preenchemos um questionário inicialmente, fazemos a ocorrência, preenchemos um questionário, tomamos um termo de declaração da última pessoa que teve contato, verificamos tudo, um histórico da vida dessa pessoa para que nós possamos traçar um perfil e ver se essa pessoa está passando por algum problema, se ela está se ausentando da sua casa por vontade própria ou se aconteceu alguma outra coisa. O desaparecimento de uma pessoa nunca é fácil, mas a esperança move as ações e alimenta o coração desse pai. Nós temos agora um caso em específico de Sori que nós fizemos e nós estamos divulgando e estamos aguardando o retorno da população. A perícia e a reconstituição do assassinato de 10 trabalhadores rurais em Pau d'Arco, no Pará, confirmam um cenário de execução e o inquérito agora apura possíveis mandantes de um crime encomendado. A reconstituição mostrou como os policiais usaram picapes para retirar os corpos do local antes da chegada de uma perícia inicial e, de acordo com a versão dos policiais, os assentados tinham um arsenal de armas de fogo e reagiram à presença dos policiais e houve troca de tiros que resultou nas mortes. A perícia, no entanto, não trabalha com a hipótese de que houve trocas de tiros e diz que não há elementos que mostram que os acampados atiraram de volta. As marcas de balas nos corpos das vítimas concentradas no tórax e no abdome são compatíveis com o cenário de execução. O inquérito está sendo concluído e vai incluir estas demonstrações de que houve a execução. O próximo passo da investigação é apurar se as mortes foram encomendadas. A promotoria vê indícios de que policiais agiram a mando de alguém, mas ainda não aponta nomes de suspeitos. O Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários do Estado do Pará apontam que somente no mês de julho deste ano foram registrados cerca de 200 assaltos a ônibus na região metropolitana de Belém. A insegurança não assola apenas quem utiliza os coletivos. Os donos de automóveis também sofrem com os assaltos. Pensando na segurança, dois empresários desenvolveram o botão do pânico que já é instalado em automóveis. Daniel já foi vítima de assalto em Belém. Estava no carro com a namorada quando tudo aconteceu. No meu carro particular mesmo, quando eu estava saindo, tive uma situação que três mediantes entraram atrás do carro e fizeram assalto, levaram as pertences pessoais. São assaltados por dia aqui em Belém cerca de seis carros. Se pensarmos no transporte coletivo, esse número é ainda maior. Somente no primeiro semestre deste ano foram mais de mil assaltos. Diante dessa realidade, dois empresários aqui de Belém, em parceria com o Campos de Ciência e Tecnologia da UFPA, desenvolveram o botão do pânico. O que funciona é da seguinte forma. Você tem acionadores dentro do seu veículo, na mala, no banco dos passageiros, motorista, e devidamente colocados dentro do veículo, que você fica sabendo onde é que eles estão posicionados. E num momento de emergência, você aciona esse sistema, se você estiver com melhante dentro do seu carro ou estiver passando por algum problema dentro do seu carro e for necessário precisar de ajuda, você aciona esse sistema. As placas do seu carro aparecem, a mensagem dizendo que o seu carro está passando por um problema, vai estar lá SOS, socorro, assalto em andamento. E essa mensagem é enviada por GPS para a nossa central de monitoramento ou para uma central cadastrada, pré-determinada pelo usuário, aonde ele quer que seja monitorada, até mesmo pela própria CIOP. essa mensagem chega lá dando o posicionamento do carro naquele exato momento. Daniel já colocou o sistema no carro e acredita que se tivesse a tecnologia antes, não teria sofrido o assalto. No momento da outra vez que me fizeram o assalto, a gente ainda ficou dando uma volta na cidade. E com certeza, se eu estivesse com esse sistema hoje, que eu tenho no meu carro, as pessoas visivelmente a verem atrás do carro e também a equipe da Securit acionar o CIOP juntamente com a Polícia Militar para poder fazer a localização do veículo. O botão do pânico começou a ser desenvolvido há dois anos. Nesse tempo, já se tem a discussão sobre a utilização nos transportes coletivos. Mas com a incidência dos assaltos a ônibus, a gente passou a desenvolver um pouquinho mais e conseguiu agregar a parte de ônibus. O ônibus acontece da mesma forma. Ficam os botões dentro dos ônibus tanto para os passageiros quanto para o cobrador e para o motorista posicionado. E se porventura for necessário, o motorista pode acionar, o botão ou o cobrador ou o passageiro aciona, os letreiros de fora e da placa se acendem e enviam uma mensagem por GPS para a central de monitoramento, que pode ser também o CIOP ou uma central particular. Essa mensagem é recebida e a gente começa a monitorar o ônibus e a movimentação que está havendo. O sistema está patenteado e deve se expandir para outros estados brasileiros. A ideia é dar mais segurança aos condutores de veículos e seus passageiros. Se todo mundo ficar sabendo, toda a sociedade ficar sabendo que a partir desse momento, quando é acionado na placa do veículo uma mensagem de alerta dizendo que o veículo está sendo roubado e todo mundo interagir e informar que está havendo aquele assalto ali, as autoridades conseguem ter maior eficácia e conseguem tomar providências naquele exato momento, bem mais rápido. No Brasil, 13 milhões estão desempregados. O número é total do trimestre que terminou em julho. Em um ano, quase um milhão e meio de pessoas perderam emprego, segundo o IBGE. O reflexo da economia brasileira no mercado de trabalho são 13 milhões 326 mil pessoas desempregadas no trimestre que terminou em julho. São as pessoas que querem trabalhar, procuram emprego, mas não conseguem uma vaga. O número equivale a mais do que a população inteira da cidade de São Paulo. Em um ano, quase um milhão e meio de pessoas entraram nesse grupo. Mas o resultado divulgado nesta quinta pelo IBGE tem dados positivos também. A pesquisa mostra que a taxa de desemprego do Brasil, desde o começo de 2016, vem caindo. Desde o ponto mais alto, 13,7% no primeiro trimestre, para o percentual atual, que é de 12,8%. O crescimento é principalmente das pessoas que trabalham por conta própria ou na informalidade. E agora vamos falar de saúde. A Secretaria de Saúde de Altamira realizou uma semana de palestras sobre câncer bucal. Os palestrantes são profissionais conceituados na área da saúde bucal e o público-alvo são odontólogos, agentes comunitários de saúde, enfermeiros e equipes do programa Saúde de Família. O evento tem o intuito de alertar os profissionais de saúde, prevenir e diagnosticar precocemente o aparecimento do câncer bucal. A realização do evento se deu devido ao aparecimento de alguns casos no município, criando uma preocupação para as equipes do programa de saúde bucal de Altamira. O câncer bucal não é uma doença difícil de ser diagnosticada, basta que a pessoa fique atenta aos sintomas. Roberto Pires é presidente do Conselho Regional de Odontologia do Pará e um dos palestrantes do evento. Ele falou sobre ética e legislação na profissão e disse que o encontro é importante para alertar profissionais sobre como trabalhar essa doença. De acordo com o profissional, o tabagismo é um dos principais fatores que desenvolve o câncer de boca. Esse tipo de lesão de câncer está sendo muito investigado aqui no estado do Pará e eu digo aqui, já adianto, principalmente na região norteste do Pará, onde existe a cultura do tabaco, do fumo. Então, essa região tem um alto índice de câncer de boca. Mas, como o câncer de boca é uma doença crônica degenerativa, ela tem vários fatores de risco. Um deles é a heretariedade. O paciente que muitas vezes tem uma carga genética propensa a ter esse tipo de câncer, ele vai, certamente, um dia se acrescentar aos fatores de risco, no caso, o fumo, o álcool, a exposição ao sol. Isso tudo leva a uma pessoa com predisposição a ter o câncer de boca. Agora, você falou que especificamente você vai palestrar sobre a ética do profissional, no que isso pode contribuir para o trabalho. Ah, sim. Sem dúvida nenhuma. Acho que toda e qualquer profissão tem a sua ética profissional. E a nossa odontologia, assim como todas as profissões, principalmente aquelas que tratam da saúde das pessoas, é importante que o profissional conheça a sua ética profissional, o seu código de ética, a sua legislação, porque isso deve ser aplicado no seu dia a dia. Até porque hoje a população está muito ciente dos seus direitos. E um profissional, muitas vezes, que é negligente, ele atua com uma certa imprudência ou em perícia, ele é levado aos tribunais. E o Conselho Regional de Odontologia é um tribunal de ética, onde a gente apura, se porventura houve a falta ética desse profissional. A coordenação do evento tem o apoio da Secretaria de Saúde do município, que tem dado este espaço para que as coordenações realizem capacitações que são de grande importância, principalmente para os profissionais de saúde, porque são assuntos pertinentes à área da saúde e uma oportunidade deles adquirirem mais conhecimentos. O câncer bucal afeta lábios e o interior da cavidade oral. O câncer do lábio é o mais comum em pessoas brancas e ocorre mais frequentemente no lábio inferior. Este cirurgião, buco maxilofacial, que está há 10 anos em Altamira, falou dos casos e da importância em um diagnóstico mais cedo da doença. Na nossa região, nós temos uma demanda de pacientes com diversos tipos de lesões bucais. As lesões, elas aparecem normalmente em pacientes que são tabagistas, principalmente, e os elitistas. Então, nesta condição, quando o paciente apresenta esses riscos associados ao uso de uma prótese mal adaptada, faz com que o paciente torne-se um candidato ao desenvolvimento de tumores ou lesões bucais ou até mesmo câncer de boca. Então, é neste sentido que nós precisamos fazer uma capacitação dos profissionais médicos, dentistas, o pessoal de saúde como um todo e também conscientização do público leigo para que possam fazer o seu autoexame e quando percebido alguma alteração na sua mucosa, lábios, língua, bocheca, possam procurar a assistência de saúde. O câncer, normalmente, ele pode ou não apresentar sintomatologia. Na sua maioria, pode acontecer ardência, dormência, formigamento e o aparecimento de lesões que se mostram como nódulos palpáveis. Então, quando o paciente percebe qualquer alteração, seja ela uma mancha, seja ela um nódulo, seja ela uma ferida, ele deve procurar elucidar o que está acontecendo. Durante o evento, os profissionais farão avaliação clínica, exames na prática, notificações de casos e encerrarão o evento hoje com uma avaliação da semana. E agora vamos falar de prevenção a suicídio. O Centro de Valorização da Vida em Santarém, no Oeste do Pará, está buscando novos voluntários para ajudar nas ações do Setembro Amarelo no atendimento por telefone. E para ser um voluntário do CVV, no dia 30 de setembro, inicia uma seleção no posto do CVV. Ele fica localizado na Travessa Sorriso de Maria, 525, no bairro Jardim Santarém. O telefone para informação é o 93, que é o código de área 35220050. No início do mês de agosto de 2017, foi publicado no Diário Oficial do Estado do Pará o decreto que cria o Dia Estadual do Açaí, o alimento mais consumido pelos paraenses. O decreto veio através da Lei 8519 e coincide com as comemorações do Dia da Amazônia, comemorado amanhã, dia 5 de setembro. Põe açúcar, não põe nada, vou me beber com o suco, que eu sou muito mais que fruto, sou sabor para a joarra, sou sabor para a joarra. Nós estamos aqui no Ver o Peso, centro de Belém, ponto turístico da capital paraense, lugar propício para provar os sabores da terrinha. E como diz a música, com tapioca, farinha d'água, com açúcar ou nada, o açaí é o mais pedido aqui do Veropa. Muitas vezes acompanhado do peixe frito, ele faz a alegria dos paraenses e também dos turistas, mas não é só como alimento que o fruto faz história, ele também é base da economia de diversas gerações. É da minha mãe, aí ela passou para mim, eu comecei a bater a sair, ajudar a minha mãe com 11 anos de idade, aí tipo, eu estudava tarde, tarde de manhã, tarde de tarde, eu olhei para o colégio, voltava à noite para sair e até hoje, nessa profissão. Cada barraca aqui no Veropeso chega a produzir por dia cerca de 240 litros de açaí que são consumidos aqui e também servem de lembrança de Belém. Seu Francisco, por exemplo, comprou 5 litros para levar para o Ceará, onde vai dividir com os amigos e claro, saborear de todos os jeitos. Isso é delícia, moço, para quem não come açaí não é cearense, é quase paraense, eu sou quase paraense, sabe? Mas o açaí, todo mundo está adorando lá, graças a meu bom Deus, é uma delícia, né? Açaí é tudo. Como é que o senhor consome? Ah, eu consumo de todo jeito, com carne, com peixe, com açúcar, é tudo. O açaí é a identidade cultural da Amazônia, que ganhou até um dia estadual. Em 5 de setembro, comemora-se a partir deste ano o Dia do Açaí. É nossa cultura, né? Nossa cultura é prazeroso, você sentar e degustar. Quem vem ao Pará, parou, tomou açaí e ficou. É o que comprova esse guia de turismo. Todos os dias, Igor fala aos turistas sobre os benefícios do fruto. O açaí é uma base alimentar do paraense, né? Então, eu sempre falo justamente dos benefícios do açaí. Justamente, ele protege a massa cinzenta, os neurônios, combate os radicais livres, retardo o envelhecimento precoce, né? Justamente, previne doenças cardíacas e principalmente o Alzheimer e o mal de Parkinson. Ele é suco, fruta e refeição garantida. Deixou de ser consumido só pelos paraenses, ganhou o mundo e tem muitas formas de se provar essa iguaria. Em São Paulo, Milton conhece o açaí um pouco diferente. Eu consumo o açaí que é vendido congelado e ele é doce, nas praias lá do Guarujá se consome bastante, aliás, em todo o litoral. Convidei ele a provar o açaí do Estado, aquele batido na hora. Ele aceitou, tomou in natura e depois acrescentou um pouco de açúcar. Por fim, a avaliação. É, com açúcar é mais gostoso. O doce é bom, né? Tá valendo, seu Milton. Afinal, o fruto é tão bom que pode ser adaptado a todos os sabores. Melhor que isso é celebrar o dia do açaí desse jeito. Eu vou estar aqui no ver o peixe comemorando, né? Tomando uma tigela de açaí e comendo peixe frito, uma torada frita. O Conselho Nacional de Trânsito decidiu antecipar a implantação da nova Carteira Nacional de Habilitação Eletrônica. Alteração no texto publicado no mês passado estabelece que os órgãos estaduais comecem a implantar o novo sistema até o dia 1º de fevereiro de 2018. Inicialmente, a resolução previa que as entidades estaduais de trânsito começassem a fornecer e fiscalizar a Carteira Nacional de Habilitação Eletrônica a partir de 1º de fevereiro do ano que vem. A nova resolução estabelece que o dia 1º de fevereiro é o prazo máximo para os estados se adaptarem. Ou seja, os detrãs já podem começar a emitir a senha H virtual. O documento é obtido por meio de aplicativo, que será disponibilizado nos sistemas iOS e Android e que permitirá que os motoristas tenham acesso ao arquivo digital da carteira por meio de seus smartphones. O documento digital terá a mesma validade da habilitação física, que continuará sendo emitida normalmente. Os agentes de trânsito poderão checar os dados dos documentos por meio do mesmo aplicativo, que fará a leitura do QR Code. Assim, o condutor que tiver aderido ao modelo digital poderá apresentá-lo a qualquer autoridade de trânsito, evitando multas caso tenha esquecido ou perdido o documento impresso. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp, o número é o 9802-3444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Você pode ligar para o 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição Mercado Fitness no Brasil movimenta a mar de 2 bilhões de dólares. Monsenhor Antônio de Assis Ribeiro é ordenado bispo em Ourem. E na entrevista de hoje vamos falar sobre alimentos que queimam gorduras e aumentam massa muscular. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar do mercado fitness. Esse mercado movimenta a mar de 2 bilhões de dólares por mês gerando oportunidade de empregos e negócios. A participação dos esportes no PIB brasileiro atingiu a marca de 67 bilhões de reais em 2011 e cresceu 1,9% em 2016. Os dados mostram que o mercado fitness está em alta. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria do Esporte no Brasil existem cerca de 30 mil academias 8 milhões de alunos matriculados que geram uma economia de 2,5 bilhões de dólares quase 8 bilhões de reais. Essa realidade promove um aquecimento no mercado e gera novas oportunidades de negócios. Inicialmente a concepção era de nesse local aqui se abrir uma clínica odontológica. Os proprietários da academia são donos de uma rede de clínicas odontológicas inicialmente se pensou nisso mas depois de um processo de estudos se verificou a necessidade que o mercado tem de um atendimento mais qualificado. E desde a avaliação física que nós fazemos aqui esse atendimento é direcionado para os fins que os alunos nos propõem. A proposta não é nossa. O aluno chega aqui com a sua proposta e nós desenvolvemos o atendimento dele dentro dessa proposta. Com tantas academias no mercado esta resolveu ter um diferencial para crescer no negócio. Alguns estudos realizados há um ou dois anos atrás mostraram que somente 3% da população brasileira tem alguma prática de atividade física regular. E esse mesmo estudo demonstrou uma elevação de 15% no índice de lesões provocadas pela inatividade física e por exercícios mal direcionados. Então nós resolvemos investir nisso na pouca prática de atividade física que existe em termos populacionais e nesse aumento de lesões. O crescimento do mercado fitness além de gerar grandes negócios gera bons empregos. Antigamente você via muito a academia atividade física como só estética hoje em dia hoje em dia a gente vê através de estudo pesquisa que é saúde é o remédio hoje em dia para a população gerar uma saúde bem melhor qualidade de vida também. Aqui os professores precisam ser bem qualificados e é uma exigência também dos alunos a qualidade fez com que Ana Cláudia se recuperasse de lesões que antes precisariam de cirurgia. Melhorar o condicionamento físico na questão da saúde e principalmente em relação a esses problemas que eu lhe falei de saúde uma lesão no ombro no joelho e para mim é muito importante porque a recuperação é quase total já. E ainda falando sobre este mercado fitness na entrevista de hoje vamos falar sobre os alimentos que ajudam a aumentar a massa muscular eliminar gordura e melhorar a performance esportiva antes e depois dos treinos. Larissa Cristina conversa com o nutricionista Sérgio Moraes não é isso Larissa? É isso mesmo Marcos a nossa entrevista de hoje é voltada justamente para quem busca essa forma física ideal se você tiver alguma dúvida e quiser participar com a gente você pode enviar uma mensagem para a gente através do nosso WhatsApp o número 98802 3444 e para tirar todas as dúvidas a gente está aqui com o nutricionista Sérgio Moraes ele tem aí uma especialidade nessa área mais fitness Sérgio hoje em dia se fala muito dessa alimentação fitness a gente pode dizer que existe uma alimentação voltada para esse lado fitness ou não? Sim com certeza a gente pode afirmar que existe uma alimentação voltada para esse tipo de modalidade atividade física ela requer um aporte proteico maior ou seja o consumo maior de proteína e o tipo de carboidrato que a gente vai estar consumindo também vai nos ajudar no ganho da massa muscular mas peraí essa pessoa que pratica atividade física ela não vai ter uma alimentação tão diferenciada de quem se alimenta saudavelmente seria isso? Não ela não vai ter uma alimentação tão diferenciada ela vai ter um suporte proteico um suporte de carboidratos diferenciados mas a escolha dos alimentos dos grupos alimentares serão parecidos e de que forma ela vai fazer essa complementação? A gente utiliza hoje em dia alguns suplementos alimentares lembrando que a gente não consegue muitas vezes só pela alimentação atingir de fato as nossas necessidades uma vez que o solo é pobre uma vez que a pessoa às vezes tem uma vida muito corrida e a gente acaba usando alguns suplementos aqueles que tem realmente comprovação científica Agora é por isso então que a gente vê muitas pessoas aderindo hoje em dia aquela chamada alimentação ou estilo de vida paleolítico e por isso não é tão indicado? Sim na verdade a gente vê muita gente utilizando não só o paleolítico como vários outros tipos de dieta e na verdade a individualidade faz toda a diferença nesse momento então escolher o tipo de dieta escolher o seu estímulo é fundamental que seja através de uma forma individualizada porque os estímulos mudam de pessoa para pessoa o estilo de vida é diferente então cada um tem uma necessidade e um objetivo Agora existe uma indicação geral por exemplo do que comer antes e depois dos treinos? Sim existe antes do treino é importante que a gente consiga fazer uma alimentação pelo menos uma hora e meia antes uma alimentação sólida se for optar por comer mais próximo do treino é interessante fazer uma alimentação mais líquida e qual seria essa alimentação mais líquida? Poderia ser um shake de whey protein com um tipo de carboidrato porque a gente precisa que essa absorção seja feita mais rapidamente para distribuir esses micronutrientes esses nutrientes para a hora do exercício Agora durante esse treino muitas pessoas a gente vê na academia utilizando apenas o copinho de água outros utilizam umas bebidas especiais existe uma indicação durante o treino de consumir algo específico? Durante o treino é importante que você se hidrate treinos até uma hora uma hora e trinta não há necessidade de nenhum tipo de suplemento ou de utilização somente da água realmente é importante frisar que a água precisa ser ingerida não só durante o treino mas antes do treino e após o treino para que não haja uma desidratação para quem está na busca por essa alimentação fitness existem alguns tipos de alimentos que devem ser excluídos do cardápio? Sim não só para quem está na busca pelo corpo perfeito por essa alimentação mais saudável mas de forma geral para toda a população alimentos industrializados alimentos que contenham alto teor de gordura frituras refrigerantes massas de forma geral porque aumentam a adiposidade ou seja aumentam a gordura corporal não só corporal como também visceral que pode estar levando a um caso de gordura no fígado uma das dúvidas que chegaram para a gente foi da Mayra de Ananindel ela pergunta assim me recomendaram que antes do treino eu ingira algum alimento cafeinado isso pode prejudicar isso é verdade? na verdade o café a cafeína de forma geral é muito interessante ela é uma estimuladora do sistema nervoso central então é sim possível utilizar antes do treino como estimulante agora existe essa alimentação fitness voltada para esse público que faz exercícios físicos ela pode trazer algum malefício se não for feita corretamente? sim pode sim um ganho de peso ou não atingir o objetivo que seria hipertrofia ganho de massa muscular e porque a gente precisa calcular distribuir de forma simétrica essa refeição agora Sérgio tudo o que a gente está falando aqui ele deve ser empregado individualmente por cada pessoa por isso que é importante a consulta a um profissional? sim porque existem várias formas de abordagem várias estratégias nutricionais então é interessante que você procure um profissional e possa se orientado e ter uma dieta que vá suprir a sua necessidade fisiológica mas também o seu desejo por se alimentar de uma forma saudável e saborosa como um profissional da área você percebe muitos erros nessa alimentação mais fit mais regrada quer dizer tem uma dica que você pode deixar para as pessoas? a dica é sempre procure um profissional que você confie porque hoje nós temos muitas informações e existem muitos erros porque às vezes as pessoas ficam muito confusas cada um fala uma coisa a internet é um veículo que tem nos colocado aí muitas dúvidas em todas as áreas da saúde então é interessante que você procure um profissional que você confie para que ele possa lhe orientar de uma maneira mais clara e segura e principalmente né Sérgio porque hoje a gente tem variados tipos de atividades por exemplo aqueles que fazem crossfit aqueles que fazem corrida a questão aeróbico então quer dizer para cada um desse grupo deve ter uma alimentação diferenciada sim para cada um porque cada um vai ter uma necessidade calórica uma demanda energética de forma geral então a gente precisa direcionar o objetivo influencia no tipo de alimentação com certeza tá certo a gente agradece tua presença aqui Sérgio fica o nosso contato é o 988023444 se você ainda ficou com alguma dúvida ou quiser enviar um comentário para a gente você pode mandar para o nosso WhatsApp o Sérgio Moraes está aqui comigo ele vai responder todas as perguntas que chegarem Marcos eu volto com você obrigado Larissa obrigado Sérgio Indígenas das etnias Xicrim e Paracanã participaram de um curso de formação de agentes ambientais financiado pelo Fundo Amazônia as aulas aconteceram durante dois dias em Altamira Duas etnias várias línguas nativas e um único objetivo a preservação da floresta Relações como as florestas como o parça como as plantas e a chuva a mata precisa da chuva Durante dois dias índios das etnias Xicrim e Paracanã estiveram reunidos estudando gestão ambiental e territorial com foco nas áreas de proteção e nas terras indígenas 66 homens e mulheres que buscam conhecer um pouco mais a floresta através do projeto financiado pelo poder público em parceria com a iniciativa privada O projeto financiado pelo Fundo Amazônia leva a empoderamento às aldeias através do conhecimento é mostrando para os indígenas o quanto a floresta é rica e como funciona a sua biodiversidade que o curso de formação dá aos indígenas condições de gerenciar essa riqueza de identificar suas demandas e de dizer onde os recursos devem ser investidos Ministradas por educadores da organização não governamental The Nature Conservance O projeto faz parte de uma cooperação técnica firmada entre a FUNAI e a TNC para a implementação dos planos de gestão territorial e ambiental das terras indígenas Trincheira Bacajá e Apiterewa Um projeto que está focado em capacitar capacidades para os povos indígenas pensarem a gestão do seu território Então isso aí já vem sendo trabalhado por eles há muitos anos nessa luta pelo direito à terra agora o direito de gestão desse território Então esse curso faz parte desse processo ecologia matemática aplicada um português para poder enquanto segunda língua para ser aprendiz de uma outra metodologia e também na história e direitos para poder fazer a gestão dos seus territórios Então é um projeto maior Com oito anos de existência o Fundo Amazônia registra 86 projetos apoiados que somam 1,4 bilhão de reais dos quais 47% já foram desembolsados Conta com doações no valor total de 2,8 bilhões de reais tendo como doadores a Noruega a Alemanha e a Petrobras Gerido pelo BNDES o fundo tem como principal preocupação a preservação da floresta amazônica e a participação dos indígenas nesse projeto tem se mostrado positivo ao longo dos últimos dois anos A Amazônia é um estado mas também é a floresta que é a mata virgem que a gente vê também na mata se a gente vê em uma mapa que é bem verdeado e bem bonito que é a Amazônia é assim que eu entendi Dividido em etapas o projeto começa com as palestras ministradas em sala de aula Rica em termos de espécies né os rios limpos então isso é isso é uma das razões pelas quais a biodiversidade da Amazônia é tão grande Segue com ações em campo onde os indígenas aprendem praticando como funciona um projeto de monitoramento da área protegida a gestão de um projeto de irrigação o controle de colheitas produção e comercialização de pescado entre outros ao todo serão cerca de 12 meses de muito trabalho na perspectiva de que estimular que eles né tenha esse potencial da sua terra da sua cultura da sua língua né suas organizações próprias e que com isso eles podem adquirir mais conhecimentos para poder entender a própria política pública dentro do ponto de vista Xicrinho e Paracanã e eles então claro com isso aumentar a capacidade de ter fiscalização do estado do seu território eles sendo mais ativos e protagonistas das suas terras em diálogo né com o governo com a sociedade né civil como um todo sociedade envolvente né para que eles possam ter realmente a garantia dos seus direitos e a grande questão é eles terem essas ferramentas então o curso é como se fosse dar construir junto com eles as ferramentas para poder fazer a gestão territorial e ambiental do seu território horário de trabalho flexíveis jornada de meio período e home office estão entre as práticas mais valorizadas pelos profissionais brasileiros é o que mostrou uma pesquisa realizada por uma agência multinacional de empregos para 31% dos profissionais do Brasil flexibilidade no horário de trabalho é essencial os brasileiros são os que mais preferem trabalhar em meio período no mundo e são os que mais valorizam a flexibilidade no horário de saída e entrada os dados são de estudo realizado por uma agência de empregos multinacional que entrevistou 14 mil profissionais entre 18 a 65 anos de idade em 19 países por gênero 55% das mulheres brasileiras e 45% dos homens querem mais flexibilidade no trabalho o estudo ainda mostrou que 63% dos candidatos acreditam que não precisam ficar sentados atrás de uma mesa para realizar suas tarefas no Brasil 18% dos profissionais querem trabalhar de casa em tempo integral 14% querem trabalhar de casa por meio período e 13% querem escolher o turno que irão trabalhar há também uma pequena porcentagem de 2% que desejam períodos sabáticos licença para cuidar de pessoas doentes e licença remunerada por tempo indeterminado E agora vamos falar da pupunha pesquisas na Universidade do Estado do Pará analisam a pupunha em conserva a ideia é ter o fruto que só brota durante o inverno o ano inteiro foram 12 meses de testes para garantir as mesmas características do produto in natura que é rico em vitamina A fibras e também ácido oleico o mesmo encontrado no óleo de coco O trabalho das pesquisadoras é desenvolvido no campus de Cametá O dia municipal de Santa Maria de Belém foi celebrado com uma benção no plenário da Câmara Municipal na manhã da última sexta-feira agora a homenagem passa a integrar o calendário da Câmara Homenagens canções e louvores A imagem de Nossa Senhora de Belém foi recebida pelos servidores católicos da Câmara Municipal de Belém que junto com familiares participaram do momento religioso celebrado pelo padre Roberto Cavalli cura da Catedral de Belém Na homilia padre Roberto elucidou a importância de estar sempre no colo de Maria em especial os servidores da Câmara Municipal que decidem os rumos da cidade A Prefeitura de Belém instituiu o dia municipal em homenagem a Santa Maria de Belém padroeira da cidade a ser comemorado no dia 1º de setembro com o tema Maria Mãe da Igreja a festividade de Santa Maria de Belém começou no último dia 27 de agosto e vai até o dia 3 de setembro E agora vamos falar de Sírio de Nazaré As peregrinações com as imagens de Nossa Senhora de Nazaré acontecem nas casas penais do Pará que integram a superintendência do Sistema Penitenciário do Estado a SUSIP A ação é coordenada pela Pastoral Carcerária As peregrinações acontecem nas casas penais desde 1996 O trabalho é da Pastoral Carcerária junto com a Diretoria da Festa e a SUSIP O objetivo é levar para os centros de detenção a presença de Maria um momento de grande devoção Isso já vem desde a minha mãe que homenageava Nossa Senhora de Nazaré e meus pais são católicos e daí desde quando eu vim para esse lugar eu venho homenagear Nossa Senhora de Nazaré é muito gratificante para nós a imagem poder vir até aqui 14 unidades prisionais de Belém Ananindeua e Marituba receberam a visita Aqui no Centro de Recuperação Feminino em Ananindeua o momento foi de louvor oração e partilha Esse aqui é um momento de alegria para nós mesmo estando nesse lugar mas estamos participando de uma coisa dessa que nós vem para cá participar e para mim é muita alegria Durante a homilia Dom Irineu Romã falou sobre este ser um espaço para a mudança de vida tão necessárias internas Ao final da celebração a diretoria do centro Carmen Lúcia enfatizou a importância da celebração e da conversão uma vez que estas mulheres já estão pagando as dívidas com a sociedade e ao sair poderão recomeçar Aleluia E agora vamos falar sobre a ordenação episcopal do novo bispo auxiliar em Orem A equipe da Rede Nazaré de televisão acompanhou a celebração eucarística Bastava chegar na cidade que todos já viviam um clima diferente Oremenses apostos em todos os lugares para recepcionar e cuidar dos visitantes Aqui neste salão o café da manhã e o almoço estavam disponíveis para quem quisesse Ao todo mais de duas mil refeições foram preparadas um trabalho feito com muito amor A gente está muito feliz É um momento para a gente de muita felicidade um momento único da história da nossa cidade Estamos felizes por esse momento na nossa cidade Os homens cuidaram da água Mais de 28 mil copos para refrescar no calorzinho de Orem Menos responsabilidade do sol e mais das pessoas Esse calorzinho humano típico da pequena cidade Nós, filha Oremense somos agraciados por esse dom que ele tem e por esse momento que nós estamos tendo hoje de recepcionar vocês que vêm lá de fora A alegria que contagiava a todos era a responsabilidade desta mulher Dona Domingas mãe de Dom Antônio incentivadora de sua vocação mulher que Deus escolheu para guiar esse pastor No rosto a alegria estampada que nem precisava de palavras mesmo assim ela falou Que Deus tome de conta do meu filho que faço o que ele puder né que é isso que a gente pede né porque Deus escolheu ele e o Papa primeiro lugar foi Deus segundo o Papa não foi? Seu João veio de Manaus prestigiar o momento mesmo não sendo católico ele tem um grande carinho pelo novo bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém Tive a oportunidade de conhecê-lo em Manaus numa situação não muito agradável que a minha sogra estava muito doente e ela pediu que a gente chamasse um padre salesiano e eu liguei ao meu irmão em Belém que deu o telefone dele de Manaus pois ele imediatamente se prontificou fui lá minha sogra teve um problema de saúde muito grave depois de um pequena liturgia de um uma palavra de Deus ela ficou muito bem ela hoje está muito bem eu vim de Manaus para interceder e pedir a Deus que abençoe a vida dele a nova jornada dele cerca de 15 bispos vieram prestigiar o momento Dom Theodoro estava entre eles a demais quero dar os parabéns a ele agradecer também a Deus pelo dom da da vocação do Dom Antônio e pelo sim que ele deu ao chamado do Santo Padre a igreja de Belém eu acho que a arquidocésia de Belém está de parabéns queria aproveitar para também manifestar a minha alegria e juntamente com Dom Alberto com Dom Irineu com todo o povo de Deus Arquidiocese de Belém e a ele que seja muito bem-vindo a ele que é o Dom Antônio que seja muito bem-vindo ao nosso Regional Norte 2 nós nos alegramos todos os bispos do nosso Regional Dom Antônio vai auxiliar nos trabalhos da Arquidiocese de Belém junto com Dom Irineu Romão é uma alegria imensa agora receber um novo colega auxiliar para atuar na Arquidiocese de Belém junto conosco junto com o arcebispo Dom Alberto junto comigo então a expectativa ela é das melhores porque o coração da gente está cheio de emoção principalmente nesses momentos em que nos preparamos para o grande momento da ordenação aqui em Orém ao redor da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição foi montada uma estrutura para 10 mil pessoas número confirmado pela Prefeitura de Orém gente de todos os lugares por onde Dom Antônio passou salesianos ouremenses todos partilhando a mesma alegria foi nesse clima de amor que Dom Antônio de Assis Ribeiro foi ordenado o bispo Deus que te fez participar da plenitude do sacerdócio de Cristo derrame sobre ti o bálsamo da unção enriquecendo-te com a bênção da fecundidade espiritual recebe o Evangelho e anuncia a Palavra de Deus com toda a constância e o desejo de ensinar recebe este anel símbolo de fidelidade e com fidelidade invencível guarda sem mancha a Igreja esposa de Deus recebe a Mitra e brilhe em ti o esplendor da santidade para que quando vier o príncipe dos pastores mereças receber a imacessível coroa da glória recebe o baco símbolo do serviço pastoral e cuida de todo o rebanho no qual o Espírito Santo constitui o bispo a fim de apacentares a Igreja de Deus A terra de Padre Bira como enfatizou o arcebispo de Belém em sua homilia disse sim mais uma vez a sua vocação aqui ele se ordenou padre há 22 anos e hoje bispo sou consciente das minhas fragilidades da minha pequenez diante de tão sublime missão a mim confiada o lema que escolhi por eles me consagro nos fala do propósito de entrega de dedicação de generosidade de santidade esse deve ser o dinamismo da vida pastoral do bispo ao qual estou abraçando por isso me confio a divina providência e as orações de vocês quero servir o povo de Deus com um coração simples com alegria com otimismo com simpatia com generosidade como diz o Papa Francisco quero ter o cheiro das ovelhas o bom pastor tem que ter cheiro de ovelhas e é isso que eu quero que eu quero ter Padre Bira agora é Dom Antônio de Assis Ribeiro após 22 anos de sacerdócio ele abre espaço para um novo caminho como bispo recebe todas as felicitações que receba também as orações necessárias para a sua nova missão é o mesmo sacerdócio que se amplia com novas responsabilidades com novas exigências eu tenho consciência disso esse evento pomposo maravilhoso passa fica depois do cotidiano de serviço e estou disposto a isso tenho consciência disso e eles me aqui para servir todos que participaram dessa celebração viram a intensidade de oração de participação de alegria de todo o povo que aqui se encontra foi uma oportunidade privilegiada da graça de Deus acontecendo e da resposta do povo de Deus o bispo é um sucessor dos apóstolos ele continua o trabalho dos apóstolos do Antônio é muito bem-vindo entre nós Deus sabe quem ele escolhe e ele já tem se revelado para nós como pessoa cheia de dons para colocar serviço do povo de Deus portanto é hora de agradecer rezar por ele e empreender juntos a batalha agora para continuar anunciando os valores do reino de Deus a nós desce divina luz em nossas almas acendei o amor o amor de Jesus e essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens você pode enviar para o nosso whatsapp o número é 988023444 mas se você quiser rever nossas reportagens acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no facebook ajude os meios de comunicação da arquidiocese de Belém faça parte da família Nazaré ligue 4006 9211 o Nazaré Notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá